Os governos da Polónia e da Alemanha retomaram o diálogo pela primeira vez em seis anos. Donald Tusk assumiu em 2023 o executivo de Varsávia, que durante oito anos com os conservadores teve uma retórica anti-alemã. Em cima da mesa estiveram a reconciliação histórica, a migração e a segurança. Tosk quer a Alemanha defender a fronteira leste da Europa e já tem um projeto para essa missão. A vontade de agir em conjunto. Mas até agora não foram avançados os montantes, datas nem ações específicas. A Polónia já colocou muito na mesa e propostou muitas iniciativas em relação à cooperação bilateral ou à segurança da União Europeia. E não temos ouvido nada de gestos simbólicos que estão no lado do chancel. Com a reunião como hoje, uma coisa é claro. Para a polícia, as problemas de segurança em casa, em região e na Europa são prioridades. E a busca de alias, especialmente em times de mudança de governança e sentimentos públicos, é uma questão importante. Mas para mais de declarações, nós ainda temos que esperar. Magrena Adovnik for Euronews. For more so.